Equipe bravo Silencio ai Vai 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 Tá eu pego a seita Tem que pegar a plataforma lá Um tiro um tiro ai Boa vingou Ae pega B Ai Zona B segura Tem um vindo pela porta da A. Dois. Três. Boa. Mais um na B. Tá um tiro na B, um tiro na B. Tô indo pra C. Tem um na B, na rampa B, rampa B. Tô cuidando da C, tô cuidando da C. Tem munição no mapa, viu? Vou pegar aí embaixo da B. Eles estão na A. Eles estão na sala da B ali. Vai lá, vai lá, manda lá, manda lá. Tem um, ó, tem um par da 100, hein? O spawn virou. Vamo lá, vamo lá. Eu vou mandar a Super na C, deixa eu mandar a Super na C aí. Zona C perdida. Descar... Ah. Ah, eu sou, tá vendo? O inimigo capturou a Zona C. Vamo pegar. Vou pegar aí, eu vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar. Sala da B, sala da B. Vocês neutralizaram a Zona A. Tem um vindeiro aí, não. Zona A capturada, é sua. Munição pesada, a caminho. Tô na A aqui. Munição pesada disponível. Pega, Vignoto. Pega, 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 pega. Acho que essa bola aqui é tudo, Docs? Ih, caiu. Cai, velho. Bem na hora que eu usei o Super. Ah, velho. Que merda, velho. Usei o Super e tava com pesada, velho. Nossa, agora é que eu ia começar a matar. Ah, não. Quer ver eu entrar pro time ainda? Aff. 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 Aff.